Uma apreensão de mais de 300 quilos de maconha em tablete, 317 quilos para ser preciso. Uma ação da Polícia Federal e Grupo Tático Operacional GTO da cidade de Jardim do Ceridó. A droga estava nesse caminhão aqui, olha só, placa de Natal MYL1277. A droga foi interceptada graças a informação chegada à Polícia Federal e aos policiais militares da cidade de Jardim do Ceridó. Certamente a droga seria distribuída pela grande quantidade para toda a região do Ceridó. Aliás, para Caicó e tem quem sabe também parte da Paraíba. Foram mais de 300 quilos de maconha. A polícia acredita que toda essa droga seria também comercializada no período de Momo, período de Carnaval, que ora se aproxima aqui na região Ceridó do Estado. A polícia acabou prendendo o motorista Demetrio Cândido Coelho, 56 anos de idade. Ele reside na cidade de Campo Redondo, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E conduzia esse veículo, caminhão, com mais de 300 quilos da droga. O doutor Cristian Gomes é delegado da Polícia Federal. O doutor Cristian, uma grande apreensão, graças a uma ação da Polícia Federal, com apoio também dos policiais militares da região do Ceridó. Pois é, o que acontece é que a gente vinha fazendo um trabalho de coordenação junto com a PM, realizando algumas barreiras aqui na região, por conta do período que nós estamos, final de mês, início de mês. E a gente fez um trabalho coordenado por esse militar, nos apoiou junto com o Grupo Tático. A gente vem fazendo isso já há algum tempo. E o que ocorre é que o principal objetivo era prevenir assalto a banco, tráfico de drogas, tráfico de armas. E numa dessas barreiras a gente conseguiu interceptar esse carregamento. Seria realmente 317 quilos de maconha? Foi o que foi medido, quase 318 quilos. Seria quantos tabletes da droga, doutor? Foram contabilizados 297. O senhor acredita que essa droga seria... o ponto final dele já foi levantado? Seria Caicó ou outra cidade? Pois é, é difícil, né? Porque normalmente quem realiza o transporte não declina, ele não declara, não informa. Mas a gente acredita que a finalidade era abastecer a região. Essa droga foi oriunda de onde? Ela veio de onde? Os dados preliminares, entrevistas feitas pelos policiais com o preso, indicam que ele deve ter partido de São Paulo, né? Essas informações já vão ser melhor verificadas, mas em princípio parece que ele partiu de São Paulo e o destino era a região aqui. Ele seria apenas a mula, seria o que transporta a droga? É, esse é o jargão, né? Normalmente utilizado é o transportador, né? Aquele que é contratado para fazer o deslocamento da origem até o destino do entorpecente. Assim, o senhor falou, claro, que falta a ouvida ainda do motorista, mas já se ventilou quanto que ele iria receber para entregar essa droga? Não, essa informação ainda não temos, né? E não sabemos ainda se ele irá querer declarar isso no interrogatório dele. Não temos essa informação ainda. Ele, somente o motorista, foi preso ou mais alguma outra pessoa? Não, nesse caso ele estava só, né? Não tinha mais ninguém com ele, então ele foi o único autuado. Então, essa apreensão de droga, o senhor acha que foi uma das maiores nos últimos meses? Estamos com esse ano, né? Do ano 2014 para 2015? Houve algumas apreensões, né? De 2013, 2014 para cá, em quantidades muito semelhantes, oscilando entre 300 e 400 quilos, tem sido assim. Pegando essa região do Estado e outras regiões também. E aí, parece que o que está dando resultado é justamente essa fiscalização das divisas, né? E é um trabalho que tende a ser intensificado. O áudio flagrante, tráfico de drogas. É, o tráfico interestadual de drogas, né? Então, a capitulação na 11.343, 2006. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. É, eu que agradeço também. Aí, conversamos, portanto, o doutor Cleiton Gomes, delegado da Polícia Federal, deu detalhes da nossa reportagem sobre a apreensão dessa grande quantidade de droga, maconha, aqui na região do Ceridó do Estado. Parabeniza mais uma vez também a ação dos policiais militares da cidade de Jardim do Ceridó, através do GTO, Grupo Tato Cooperacional. Apoiou também esse trabalho da Polícia Federal. Motorista preso, droga apreendida, esse caminhão aqui, olha só, mais uma vez, placa de Natal, MYL-1277. E o motorista acabou realmente sendo autuado em flagrante por crime, tráfico de drogas interestadual. Demétrio Cândido Coelho, ele tem 56 anos de idade, segundo as informações, é da cidade de Campo Redondo, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Com imagens de Mauro Felipe de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.